E aí E aí E aí E aí Tá Não tô não Contando música E aí Mil reais Por que Menos Nega E aí Pronto Tu quer dar mil reais pra eu filmar tu Vamos buscar agora Deixa a cerveja aí Vamos buscar agora Deixa a cerveja aí Não quer uma mulher com mil Vamos Arruma um capacete aí Perninha que é uma mulher com mil Pode buscar É É É Correu Correu Aí Tu paga mil pra eu filmar tu Com a negra Hã Tá Tu não disse que paga Tu não disse que paga os mil Vai quinhentos Já caiu pra quinhentos Já caiu pra quinhentos Hã Já caiu pra quinhentos Já caiu pra quinhentos Perninha Perninha aqui é o perigo É Oxê Perninha já caiu pra quinhentos tu não disse que dava mil Não disse que dava mil Pra eu filmar Hein É É Quilate Como é Quilate é cachorra né Hahahaha Hã 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 É de onde essa dona quilate Hã 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 E a perninha Será que a perninha vai ir Vai ir Hã Perninha não quer não Hã 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 Dona quilate Essa é a nova Perninha não quer não Perninha não tem coragem de pagar não Perninha não tem coragem de pagar não É só fogo de palha essa peste Perninha não tem coragem de pagar não Batista vai buscar aí, agora você tem que dar 500 para a Batista. Mas dona aqui lá, eles não tem coragem de pagar não, perninha. Pronto perninha, ai ela tira todo o feitiço que tem na tua cabeça. Ela tira o feitiço de perninha que tem na casa de perninha. Ela tira o feitiço que tem na casa de perninha todinha. Ela tira o feitiço. Ela nunca veio aqui. Já, Batista? Já. Já perdeu, manda ligar para dar uma legilada. Batista nem só é mais vela, como disse. Batista e Batista. Vamos pegar uma legilada. Perninha não vai não. Perninha não tem coragem de pagar não. Quem? Sei não. Perninha não tem coragem nem de comprar o feijão para comer. O feijão subiu, não? Vai é homem. Vamos pegar uma legilada aqui perninha, perninha. Um dia tapado. Quem? Estamos aqui lá. É sete reais que a gente fez uma forma de arrumar. É? É sete reais. Ei perninha. Mas e esse feitiço que tem lá na tua casa? Como é esse negócio? Será que é para tu não arrumar a mulher? Ei perninha. Bati de filé da mulher. A filé. A filé. A filé não tem coragem não, não pagava. Ele disse que dava mil reais aí para eu filmar e aí não deu? Batista ou não? Saranelha. Ah? Tira o dinheiro do bolso? Se eu ver Batista, por exemplo. E aí eu tô filhado. Se eu ver ele trepando nem montou. E aí tu quer ver o homem trepando, é? Não. Se eu te pego a mulher mesmo. Aí tu quer ver que tu não vai pegar tu mesmo. Por que tu não vai pegar tu mesmo? Por que tu não vai pegar tu mesmo? A perninha só tem fogo de palha. Fica conversando besteira aí. Tem coragem não. Tem coragem não. E aí. Só vamo tomar o dinheiro de perninha mesmo. Tomar no cair alto? Vamo vamo. Vamo cê vai, como se diz, vai correr na braqueira aí. E lá, minha vai ser. E uma roma também, mas eu já quero. perninha não comprou nenhum dvd para assistir é mas você porque você não leva a mulher para lá não tem dinheiro para que você quer o dinheiro mas você parece que gosta de ver os homens você parece que gosta de ver os homens você parece que gosta de ver os homens pelados você parece que gosta de ver os homens pelados você parece que gosta de ver os homens pelados não tem coragem não eu acho que eu acho que ele gosta de ver os homens ele disse dar mil reais só para ver ele aí ponto de bala parece que ele gosta de ver a filipa ele disse que quer ver os homens não tem coragem mesmo mas o que você acha que me tocava nos corações aaaah aaaah e e e Só o carulho com uma moto ali, dá uma boa. Aí, mano, pode.